Olá, a presidenta Dilma Rousseff, ministros e líderes da União Europeia se reuniram em Brasília durante a sexta cúpula Brasil-União Europeia. O governo brasileiro e o bloco europeu assinaram acordos de cooperação técnica nas áreas de agropecuária, ciência, tecnologia e inovação. Assista agora a reapresentação da declaração conjunta feita após o encontro no Palácio do Planalto. José Carlos Vaz e a chefe da delegação da União Europeia no Brasil, embaixadora Ana Paula Batista Grades Acarias, para assinarem. Memorando de entendimento administrativo sobre bem-estar animal que permitirá ao governo brasileiro e à Diretoria-Geral de Saúde e Proteção do Consumidor da Comissão Europeia constituir grupo de trabalho para o intercâmbio regular de informações e cooperação técnica para o bem-estar de animais de produção. Obrigado. 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 Brasil e União Europeia assinam acordos de cooperação técnica nas áreas de agricultura, ciência, tecnologia e inovação. Em seguida, o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupe, e o diretor-geral da Joint Research Center da Comissão Europeia, Dominique Ristori, a assinarão. Arranjo de implementação para a cooperação científica e outras atividades em áreas de interesse comum. Iniciativa que vai permitir, incentivar, desenvolver e facilitar as atividades de cooperação entre as partes. A presidenta Dilma Rousseff, ministros brasileiros e os líderes. da União Europeia participam da 6ª Cúpula Brasil-União Europeia no Palácio do Planalto, em Brasília. Dando prosseguimento a esta cerimônia, membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, farão a entrega do parecer conjunto da Sociedade Civil Brasil e União Europeia aos chefes de Estado e de Governo reunidos na 6ª Cúpula Brasil-União Europeia. Convidamos o senhor Humberto Mota a fazer a entrega do documento ao presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy. Convidamos agora o senhor Jaci Afonso de Melo a entregar o documento ao presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. E por fim, o senhor Paulo Safadi Simão fará a entrega do parecer conjunto à senhora presidenta da República. Neste momento ocorrerá a entrega da declaração conjunta com os resultados do 6º Encontro Empresarial Brasil-União Europeia. Convidamos o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Paulo Tigre, a fazer a entrega do documento ao presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy. Convidamos agora o vice-presidente da Business Europe, Jorge Rocha de Matos, a entregar o documento ao presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. E por fim, o presidente da Eurochambri, Alessandro Barberes, para a entrega da declaração conjunta à senhora presidenta da República. Com a palavra, senhora presidenta da República. Excelentíssimo senhor, Herman Van Rompuy, presidente do Conselho Europeu. Excelentíssimo senhor, José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia. Senhoras e senhores integrantes das delegações da União Europeia e do Brasil. Senhores empresários e representantes da sociedade civil. Senhores jornalistas, senhores fotógrafos, senhores cinegrafistas. Senhoras e senhores, é uma satisfação para o Brasil sediar esta 6ª Cúpula Brasil-União Europeia. E receber, aqui em Brasília, o presidente do Conselho, Herman Van Rompuy, e o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. Tanto nesta Cúpula, como em sua edição anterior, em Bruxelas, as perspectivas da economia internacional ocuparam uma parte da nossa agenda. O fato é que nós pudemos ouvir hoje, entre nós, uma avaliação melhor do que naquele momento. Tanto do ponto de vista das perspectivas das economias americanas, chinesas, e também a própria evolução da situação econômica da União Europeia, onde há uma generalizada percepção que a pior parte ficou para trás. E também avaliamos todas as perspectivas que isso engendra daqui para frente. E escutamos também todas as ações tomadas no âmbito da União Europeia para vencer a crise e aprofundar o processo de integração. Transmitimos também a nossa visão da crise internacional. E expressamos os nossos desejos e a nossa convicção de que este ano de 2013 apresenta uma situação melhor no que se refere ao cenário internacional. Enfatizamos também a importância de manter as conquistas dos países desenvolvidos e a importância das estratégias de desenvolvimento. Eu reiterei o que eu tinha, que eu sempre digo nessas questões ligadas à superação da crise, da importância, pelo menos para o Brasil, de uma política de desenvolvimento que contemple também a distribuição de renda. E, sobretudo, uma política que enfatize a competitividade, a busca da competitividade, seja através da redução do custo de capital, como nós praticamos, do custo do trabalho, através da desoneração da folha de pagamento, explicamos as consequências das desonerações dessa folha de pagamento sobre a economia, a redução do custo da energia, enfim. Focamos em todas as questões consideradas relevantes para o aumento da competitividade, em especial a questão da educação, da ciência e tecnologia e da inovação. E, neste contexto, também consideramos que um elemento fundamental da ampliação da nossa competitividade é a cooperação internacional. E, nesse contexto, a importância da relação do Brasil com a União Europeia. O comércio do Brasil com a União Europeia, ele, mesmo nessa situação de crise internacional que ocorreu no ano passado, ele mostrou seu dinamismo, totalizando 96,6 bilhões de dólares. E, também, a União Europeia, como bloco, continua a ser o nosso principal parceiro comercial e somos o nono parceiro comercial da União Europeia. Com o estoque acumulado de 80 bilhões, atingimos, em 2010, a posição do quinto maior investidor na União Europeia, sendo que o Brasil figura como o quarto principal destino dos investimentos da União Europeia. Mas o que é muito relevante é, de fato, a existência no Brasil de um grande número de empresas de origem. União Europeia, que dá sustentação para o crescimento do país, que gera empregos, que gera inovação, ciência e tecnologia. E que nós achamos que essa relação Brasil-União Europeia é uma relação estratégica para o Brasil. Dentro disso, definimos uma comissão bilateral para tratar sistematicamente das nossas relações, em especial da questão dos investimentos. sem prejuízo de todas as demais questões e com foco muito grande neste processo desta visão de complementariedade. Nós, nos próximos dias, teremos uma reunião de alto nível entre o Mercosul e a União Europeia, que nós consideramos estratégica. Naquele momento, nós vamos ter a oportunidade de definir os próximos passos da negociação do acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. Acordo esse que nós achamos que seria muito importante para as duas regiões. E um acordo que deve buscar, dentro das relações comerciais, um reequilíbrio das assimetrias, mas um avanço também nas nossas ofertas para podermos conseguir chegar a um acordo bom para ambas as partes, em que se leve em conta as sensibilidades de cada região, mas que, ao mesmo tempo, avance no sentido de construir um acordo de cooperação entre o Mercosul e a União Europeia. É bom lembrar que o Plano de Ação Conjunta Brasil-União Europeia, ele tem diretrizes para a atuação do Brasil e da União Europeia em 30 diálogos setoriais, abrangendo política industrial e regulatória, ciência e tecnologia, educação, direitos humanos e serviços. financeiros. Na presente cúpula, vocês viram foi assinado o acordo entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação e o Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia, com vistas à cooperação em prevenção de desastres, mudanças climáticas, biotecnologia, segurança alimentar e tecnologia da informação e das comunicações. Nós mostramos temos um agradecimento, nós evidenciamos que o Brasil agradece à União Europeia a cooperação no âmbito do programa Ciência Sem Fronteira. Por quê? Das bolsas que até agora foram concedidas pelo programa, 60% referem-se a estudantes que vão realizar estudos na Europa. Entre os dez principais destinos, estão, dos nossos bolsistas, estão Portugal, França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália e Países Baixos, o que é, de fato, uma evidência da importância que a Europa tem nessa cooperação que o Brasil faz no programa Ciência Sem Fronteiras. Nós achamos que é muito importante a cooperação da União Europeia com o Brasil, aliás, essa cooperação bilateral em todos os âmbitos. Ela é importante. No G20, ela é importante em todas as esferas internacionais. E eu queria destacar aqui que o êxito da Conferência das Nações Unidas Rio+, em junho do ano passado, ela também se deveu muito à presença e às opiniões dos representantes dos diferentes representantes dos países e da própria União Europeia nessa conferência. Para nós, essa é uma questão que sempre nos aproximou, Brasil e União Europeia. Esse compromisso com a questão da mudança climática, do meio ambiente e da construção do desenvolvimento sustentável baseado nesses três pilares, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, respeitando o meio ambiente. Então, para nós também, um fator muito importante de proximidade entre nós, esse compromisso com o meio ambiente. E aí, eu aproveito e destaco também a questão dos direitos humanos. Evidentemente, nós damos, ao mesmo tempo que damos importância e relevância à questão dos direitos civis, dos direitos democráticos, nós também achamos fundamentais os direitos sociais e também o fato de que é muito importante combater o preconceito e a discriminação. vis-à-vis a mulheres, negros, índios e imigrantes. Falamos também sobre temas da agenda da paz e da segurança internacionais. E ficou visível que há muitos pontos incomuns, como as crises da Síria, que nós consideramos fundamental que haja um apoio ao representante especial Lakidar Brahim e também pelo fato de que o nosso, o Brasil considera que a responsabilidade pelo acirramento do conflito prioritária vem do governo de Damasco, mas também que as oposições armadas têm tido uma postura de incremento desse conflito. E consideramos que é fundamental que haja toda uma mobilização internacional para que se encontre e se viabilize uma solução para, uma solução através do diálogo, porque ficou visível já que através do conflito armado você não chegará a um acordo. ao mesmo tempo, no caso do Mali, nós consideramos que é muito preocupante a situação de conflito armado no Mali decorrente e como consequência de todas, todo o conflito que ocorreu na Líbia e que desbordou para o Mali devido ao acesso a meios armados que foram apropriados por segmentos e por grupos que agora criam instabilidade não só no Mali mas em toda a região e também advogamos uma participação muito grande dos órgãos internacionais na resolução desses conflitos. Reiteramos a importância de solução do conflito israelo-palestino, a importância do estabelecimento do Estado palestino e consideramos que no que se refere a essa questão do Mali em geral nós defendemos a submissão das ações militares às decisões do Conselho de Segurança da ONU com atenção à proteção de civis. O combate ao terrorismo também não pode ele mesmo violar os direitos humanos nem revivar nenhuma das tentações coloniais, inclusive às antigas tentações coloniais. Nós consideramos que nós também não podemos ficar indiferentes à situação vivida pela Guiné-Bissau, principalmente países de origem e língua portuguesa, como é o caso do Brasil. Sem sombra de dúvida, mais ainda Portugal. E nós temos todo o interesse de participar em todos os processos para que essa situação de conflito armado, essa situação de agravamento da instabilidade política na região devido a tráfico de drogas, a tráfico de armas, a pirataria, seja resolvida. E aí consideramos muito importante a indicação de Ramos Horta, um político originário do mundo da Cplp, do mundo daqueles que compartilham a língua portuguesa, do Timor, seja hoje o representante especial do secretário-geral da ONU nesse conflito. queria dizer finalmente aos senhores que a partir de amanhã nós estaríamos todos na reunião em São Tiago para a cúpula SELAC União Europeia. Eu estou certa que ali nós vamos fazer avançar as relações entre essa região do mundo, esse hemisfério praticamente, com a União Europeia e tenho certeza que nós vamos compartilhar com toda a América Latina, o Caribe, o espírito de amizade e cooperação que presidiu o nosso encontro hoje com os representantes da Comissão, aliás, os representantes da União Europeia, em especial o nosso presidente Van Rompuy e o nosso presidente Durão Barroso. Eu agradeço a todos, agradeço a eles em especial e a toda a delegação pela qualidade da reunião que nós tivemos hoje, que foi de fato muito produtiva. Com a palavra o presidente do Conselho Europeu Herman Van Rompuy. Senhora Presidente, é para mim grande prazer e honra fazer-me presente nessa oportunidade no Brasil por ocasião da sexta reunião de cúpula Brasil-União Europeia. Gostaria de externar-lhe meus agradecimentos, Senhora Presidente, bem como ao povo brasileiro pela excelente acolhida. A União Europeia e o Brasil são parceiros muito próximos que compartilham um compromisso profundo para com valores democráticos, multilateralismo efetivo e o Estado de Direito. Nossa relação ancorada em laços históricos e culturais estreitos tem se tornado cada vez mais ampla e mais profunda desde o estabelecimento de nossa parceria estratégica em julho de 2007. Hoje, repassamos em análise o estado de coisas de nossa relação de trabalho e acolhemos o relato sobre os avanços alcançados. Nossa parceria hoje contém consultas políticas regulares e laços cada vez maiores entre nossas duas sociedades civis em cerca de 30 áreas de diálogo desde direitos humanos passando por narcotráfico e temas relativos à ONU até questões econômicas financeiras ambientais científicas e sociais. Nossos vínculos econômicos e comerciais continuam extremamente sólidos. O estoque de investimentos europeus no Brasil hoje é maior do que a soma dos investimentos da Europa na China e na Índia e o Brasil tornou-se o quinto maior investidor na União Europeia. Também saudamos a ratificação pelo Brasil do acordo de isenção de vistos para a permanência de curta duração e sua entrada em vigor a partir de 8 de outubro de 2012. São medidas importantes. No entanto, não deveríamos nos acomodar e descansar com esses exemplos bem-sucedidos, porque quanto mais desenvolvermos nossa parceria estratégica, tanto mais nos damos conta de que seu enorme potencial permanece em grande medida inexplorado. Compartilhamos a visão de um mundo baseado na justiça internacional e maior equidade social. Atuando em articulação, a União Europeia e o Brasil podem ser uma força em prol do bem no sistema internacional. Juntos, podemos contribuir mais efetivamente para a paz e a segurança internacionais. E, portanto, em particular, fico especialmente feliz por termos acordado lançar um novo diálogo regular União Europeia-Brasil em matéria de paz e segurança que nos permitirá trocar posições e desenvolver ainda mais cooperação nessa área. Nosso compromisso compartilhado para com os direitos humanos também é fonte de novas oportunidades para nossa parceria. Desejo aqui parabenizar o Brasil por ter se tornado membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU em novembro ou da União Europeia em novembro último. Isso permitirá continuar e fomentar nossa cooperação já sólida. Nossa cooperação em matéria de mudança do clima tem sido crucial para os resultados positivos das negociações multilaterais em Durban, na África do Sul e em Doha. A União Europeia e o Brasil têm um papel fundamental a desempenhar no sentido de fazer o processo avançar rumo a um acordo abrangente e legalmente vinculante até 2015 de modo a entrar em vigência até 2020 ou a partir de 2020. Por fim, uma brevíssima conclusão sobre o acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul. Se ultimado, esse acordo abriria novas possibilidades que consolidariam o livre fluxo de bens, fortaleceria investimentos e abriria novas avenidas de cooperação. A reunião de cúpula de hoje expressa a forte vontade política de alcançarmos um acordo. Como tal, fica muito claro e patente que a conclusão de um tal acordo deve levar em conta as sensibilidades e os interesses mútuos lado a lado. Com efeito, a conjuntura econômica e financeira global tem sido ou foi hoje parte de nossa agenda de discussão. frisei para a presidenta Dilma que a União Europeia avançou muito e assim já se encontra num ponto de inflexão. A zona do euro não mais se encontra sob ameaça existencial. 2012 marcou um ponto dignado. Muitíssimo trabalho foi realizado nos últimos 12 meses por parte daqueles países de toda a União Europeia e hoje estamos em muito melhores condições para lidarmos com os tipos de choque que observamos ou experimentamos durante a crise. Também estamos reformando nossas economias e melhorando sua competitividade. Além disso, estamos procurando superar as lacunas em nossa União Econômica e Monetária com maior determinação a fim de reforçarmos o nosso arcabouço financeiro e assim aproximar de modo convergente nossas políticas econômicas e orçamentárias. O projeto de uma União bancária já está bem adiantado. a estabilidade que conseguimos reestabelecer é crucial para a recuperação econômica. Porém, temos de ser realistas. Haverá um tempo necessário, haverá um decurso de tempo antes que seja possível retornar o crescimento e voltarmos à estabilidade. Também haverá algum tempo a decorrer antes que possamos ver os efeitos positivos sobre o desemprego. De modo que a prioridade hoje para a Europa consiste em reduzir justamente, encurtar esses tempos, acelerar a recuperação e acelerar a curva de empregos. Sabemos muito bem que em um mundo globalizado, se queremos manter nossa competitividade, não podemos nos dar ao luxo de afrouxar as régenas. Também temos visões e percepções compartilhadas quanto à conjuntura no norte da África e no Oriente Médio. Eu frisei a situação horrorizante na Síria nos dias que correm, onde o preço cobrado pelo conflito hoje exige que a comunidade internacional urgentemente coloque de lado suas diferenças em busca de uma solução. A União Europeia está convencida de que Assad precisa sair a fim de que uma transição se prove bem-sucedida. Reiterei o pleno apoio da União Europeia aos esforços por parte do representante especial conjunto Brahimi na busca de uma solução política à crise. Quanto ao Egito, enfatizei que a União Europeia apoia o processo de uma transição democrática, bem como a necessidade de um diálogo verdadeiramente includente, inclusivo, que, por sua vez, leve a um eixo democrático para todos os egípcios, independentemente de gênero e de credo. Também frisei a importância de se dar um novo fôlego e, assim, impulsionarmos o processo de paz no Oriente Médio e de se promover a retomada de negociações bilaterais. A União Europeia está convencida de que é chegado o momento de olharmos à frente e tomarmos medidas ambiciosas arrojadas em prol da paz no Oriente Médio. Estamos determinados a trabalhar com aqueles que estejam dispostos a se somarem a nós nessa busca. A União Europeia insta ao relançamento de negociações diretas e substanciais sem pré-condições entre as partes do conflito palestino-israelense. A meta deve ser uma solução duradoura que ponha fim a todas as reivindicações mútuas. A situação no Sahel também foi tema de nossas tratativas hoje. Frisei à Presidente Dilma Rousseff a séria, grave preocupação que temos com a situação no Mali, bem como a importância de se mobilizar apoio internacional em prol de uma transição e um processo de paz no país. A União Europeia condena os atos perpetrados por grupos terroristas que estão colocando em risco a integridade territorial do país bem como a segurança da população. A decisão da União Europeia de se estabelecer uma missão da União Europeia para capacitar, adestrar e assessorar o Exército de Mali bem como o nosso apoio à missão encabeçada pelos africanos em Mali a FISMA bem como a pronta resposta da França e outros países europeus são parte integral desses esforços. Senhora Presidenta, o Brasil desempenha papel crucial no sentido de fazer avançar a parceria estratégica bi-regional entre a União Europeia e a comunidade de Estados latino-americanos e caribenhos a saber, a CELAC. Antecibo com interesse a oportunidade de continuarmos nosso diálogo nesse contexto mais amplo por ocasião da Cúpula de Santiago do Chile nos próximos dias. À guisa de conclusão, devo dizer que esta reunião de Cúpula levou, ou melhor, elevou as relações Brasil-União Europeia um passo à frente. Os olhos de todo o mundo estarão cada vez mais focados no Brasil nos anos por vir, nos meses por vir, inclusive, à medida que os principais eventos internacionais serão sediados no Brasil a partir de junho próximo com a Copa das Confederações, que já é como que um ensaio para a próxima Copa do Mundo. Desejo-lhe, a senhora presidenta, bem como ao povo brasileiro, todo o êxito nos próximos eventos e antecipamos com muito interesse essas oportunidades. Por fim, devo afirmar que esta reunião de cúpula é uma reunião de cúpula marcada pela ambição, ambição, sobretudo, em matéria de economia e comércio. Esta reunião de cúpula é uma reunião de confiança, confiança entre nossas duas partes. Senhora presidenta, o Brasil não é o único parceiro estratégico, o Brasil é também um amigo, não só um parceiro estratégico. Com a palavra o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. Senhora presidenta, Excelências, caros amigos, caras amigas, queria antes de mais agradecer à presidente Dilma Rousseff por nos receber aqui em Brasília para esta sexta cúpula entre a União Europeia e o Brasil. E por nos ter recebido aqui no Palácio do Planalto uma das grandes obras desse expoente máximo da cultura brasileira que foi Oscar Niemeyer, recentemente desaparecido, a quem gostaria de reiterar publicamente a minha homenagem pelo seu contributo para a arquitetura e a cultura mundiais. A última vez que nos reunimos a este nível foi em Bruxelas em 2011 onde reafirmámos a importância das nossas relações políticas e económicas e também assistimos ao lançamento dessa grande manifestação cultural que foi a Europália Brasil. E posso agora dizer-lhe, senhora presidente, que hoje em dia Cavalcanti, Portinari, Tarsila do Amaral são bem mais conhecidos na Europa, já não é só Neymar. E é esse Brasil, esse Brasil da cultura, esse Brasil pujante de criatividade que nós admiramos e com o qual queremos prolongar e reforçar a nossa relação. Ainda ontem estive em Minas Gerais, em Inotim e verifiquei até que ponto há uma criatividade, há uma força, um dinamismo extraordinário neste país e a nossa cúpula de hoje refletiu precisamente esta vontade de sermos parceiros ainda mais próximos nesta relação tão importante para nós, Europa, e também acreditamos para o Brasil. Por isso queria destacar a grande satisfação que sinto pelos progressos realizados nas relações entre a União Europeia e o Brasil, desde que em julho de 2007 decidimos lançar a Parceria Estratégica União Europeia-Brasil. A dinâmica da parceria estratégica, bem como a multiplicação dos contactos no plano técnico e político, reforçaram um clima de confiança mútua que hoje nos permite abordar questões, todas as questões, de maneira muito construtiva, muito aberta, sempre procurando avanços concretos. A evolução económica e política do Brasil nos últimos anos tem sido extraordinária. Com um produto interno bruto que representa metade da América do Sul, mais de 70% do domerco ao Sul, o Brasil tornou-se uma das grandes potências económicas mundiais. e o empenho mútuo em estreitar as nossas relações tem crescido ao mesmo ritmo. Unidos pela história, pela cultura, partilhamos os mesmos valores, não apenas a história, mas um destino comum, porque, como nos lembrava Machado de Assis, na vida o que conta não é o minuto que passa, mas o minuto que vem. A evolução da economia mundial apresenta grandes desafios e quer a União Europeia, quer o Brasil, têm grandes tarefas pela frente, nomeadamente em termos de competitividade. E precisamos ambos de uma maior cooperação internacional. Precisamos de uma cooperação no âmbito do G20 e, em geral, no sistema global que nos permita retomar a via do crescimento sustentável e justo, porque já vimos no passado que havia algumas formas de crescimento que não eram sustentáveis e porque estamos preocupados com a injustiça que há em muitas relações económicas. Na reunião de hoje, e eu acho que foi talvez o ponto mais importante em termos de discussão, reafirmámos o nosso empenho para alcançarmos um acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul, um acordo abrangente, equilibrado e ambicioso. Estamos convictos que as nossas regiões podem retirar importantes dividendos económicos e também políticos de um tal acordo, que seria o maior a nível mundial, agregando 750 milhões de pessoas. A concretização deste acordo seria sinónimo de mais fluxos comerciais, novos investimentos, transferências de tecnologia e muitos outros benefícios para os nossos cidadãos e empresas. Esperamos, por isso, ver avanços significativos neste processo. Discutimos bastante em detalhe estas questões. A nível ministerial haverá uma reunião em Santiago do Chile, mas foi importante ver até que ponto Brasil e União Europeia dão uma prioridade a este acordo Mercosul-União Europeia. Queria também agradecer aos senhores empresários brasileiros e da União Europeia, porque acompanhei os vossos trabalhos e sei até que ponto também dão-me prioridade a este acordo. E houve também uma decisão concreta importante hoje na nossa cúpula, foi a criação de uma comissão ad hoc bilateral que vai avaliar o potencial das relações económicas entre a União Europeia e o Brasil, nomeadamente em termos de investimento. é uma forma pragmática de vermos o que é que podemos fazer mais para dar uma maior força ainda à relação económica já de si tão importante que existe entre Brasil e União Europeia. A verdade é que apesar de todas as dificuldades a União Europeia continua a ser o maior bloco comercial e o maior mercado interno em termos de valor em todo o mundo. De facto, não obstante a crise internacional as nossas relações económicas e comerciais não pararam de crescer. As trocas comerciais Brasil e União Europeia aumentaram 17% em 2011. Com 21%, a União Europeia é o primeiro destino das exportações brasileiras e é uma das principais origens das importações do Brasil. A União Europeia é também o principal investidor direto no Brasil com 40% do total do investimento estrangeiro. E o Brasil também está a tornar-se num dos principais investidores na Europa, ocupando já a quinta posição. Há pois imensos elementos de complementaridade que dão a esta relação um grande interesse e um potencial em termos do seu aprofundamento. penso que as nossas economias se podem também ainda tornar mais competitivas. Por isso quero aqui reiterar a nossa firme intenção de continuar a intensificar a cooperação também nos domínios da ciência, tecnologia, inovação e educação. Estas questões são centrais para as estratégias de desenvolvimento do Brasil e da União Europeia. São fundamentais para investirmos no nosso capital humano. Sei muito bem qual é o empenho que a Presidente Dilma tem nestas questões. Hoje mesmo assinámos aqui este acordo entre o Centro Conjunto Comum da Comissão Europeia, Joint Research Center, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai permitir que cerca de 100 pós-doutorados e investigadores sénios brasileiros sejam recebidos nos institutos do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. Estamos a trabalhar muito também no âmbito da mobilidade de estudantes e investigadores. A Presidente Dilma já referiu os números, não vou insistir. Queremos também avançar tendo em vista a assinatura do acordo global entre a União Europeia e o Brasil no domínio da aviação civil. Falámos também na reunião de hoje de desafios globais comuns, como sejam a questão das alterações climáticas, direitos humanos, comércio mundial ou segurança internacional. Em relação ao desenvolvimento sustentável e às alterações climáticas, a nossa cooperação tem sido muito boa. A nossa cooperação em Durban e Doha mostrou que unidos podemos continuar a dar força a este processo e a fixar objetivos ambiciosos. Faço votos para que Brasil e União Europeia continuem a trabalhar determinadamente, em conjunto, com o objetivo de atingirmos um compromisso vinculativo ao nível mundial até 2015 em matéria de luta contra as alterações climáticas. E garantir um desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza continuam a ser desafios muito importantes. Em junho passado estive no Rio de Janeiro para participar na conferência Rio Mais 20 sobre desenvolvimento sustentável. Mais uma vez quero saudar o papel que o Brasil e a Presidente Dilma Rousseff tiveram nesta conferência. Os resultados definem um conjunto de prioridades comuns, traçam o rumo do trabalho futuro. Cabe agora tornar realidade esses resultados e trabalhar em conjunto na tão importante agenda do desenvolvimento sustentável. Para terminar quero agradecer à Presidente Dilma Rousseff por esta cúpula tão produtiva. Estou certo que hoje demos mais um passo em frente na construção da cumplicidade estratégica acho que posso dizer assim da cumplicidade estratégica que cada vez mais une o Brasil e a União Europeia. Ou se me permitem citando mais uma vez alguém que muito admirei e que tive a honra de conhecer pessoalmente Oscar Niemeyer ele dizia quando falava do potencial arquitetónico do Brasil uma coisa que também podemos aplicar às nossas relações bilaterais dizia Oscar Niemeyer nós estamos livres para fazer hoje o passado de amanhã. Muito obrigado por vossa atenção. está encerrada esta cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa por ocasião da sexta cúpula Brasil-União Europeia. Você acompanhou a reapresentação da declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff do presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso e do presidente do Conselho Europeu Herman Van Rompuy. Eles participaram da sexta cúpula Brasil-União Europeia em Brasília. No encontro foram discutidos temas como a crise financeira internacional a segurança energética mudanças climáticas o avanço das negociações de livre comércio entre União Europeia e Mercosul e a situação política no Oriente Médio e no Norte da África. O governo brasileiro e a União Europeia assinaram termos de cooperação técnica nas áreas de agropecuária ciência tecnologia e inovação. Continue na NBR e a TV do governo federal. e a TV Legenda Adriana Zanotto